Alô galera bruta do Brasil, aqui é o Léo Goiano Essa moda eu escrevi pra todas as brutas do Brasil Mulher bruta, quem prova quer replay, mais ou menos assim Coice de mula Assim ó Oi é sertanejo, é fogo, se não aguenta nem mexe Se não cê vai se queimar, elas gostam de homem, não de moleque É bruta com quem procura, com doce com quem merece Calbói que prova seu beijo, é certeza que não esquece Igual as bruta não tem, é difícil de lidar, mas quem prova quer replay Vai devagar, playboy, se não cê escola Essas oi é mais bruta que muito bola Se não cê acha o remédio pra sua cura Oi é de butina, é delicada, é igual coice de mula A todas as brutas do Brasil Oi é de butina, é delicada, é igual Coice de mula Compartilha aí Abraço E aí Obrigado.